. 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 Totti, Iniesta, Totti e Pogba, Totti e Modric. Nossa senhora, a sério. Pode seguir grandes cartas como Ronaldo, Messi, Suárez. São das melhores cartas que pode seguir neste momento. E eu só rezo, por favor, para que saia uma carta Totti. Eu só quero uma carta Totti, seja qual for. Neste momento só estão três a sair, que é Pogba, Iniesta e Modric. Depois já estou a gravar isto no dia 14 de janeiro. Vamos rezar todos, porque eu não tenho tido sorte nenhuma. Já gastei imenso dinheiro. E tenta conseguir melhorar aqui o meu conteúdo para FIFA. Não consigo, manos. Não me saias Totti. Ai, sério, manos. Eu tenho pena que a EA não me dê a minha FIFA Points. Se a EA me desse a minha FIFA Points. Há boi youtubers que possam não saibam, tipo ingleses. Portugueses nem sei, mas ingleses que recebem FIFA Points da própria EA para fazer back openings e não fazem, manos. Se eu tenho que meter aqui dinheirinho para fazer back openings. Mas vá, vocês têm dado um feedback excelente. O que é que eu peço, pessoal? Mega like, tentar chegar aí aos 10 mil likes outra vez novamente, manos. Bora lá, 10 mil FIFA Points, 10 mil likes. Bora lá, manos. Não custa nada, à sério, deixar aí um mega like, mega apoio. Desde já, muito obrigados a todos. Estamos aqui com outro back openings. Eu tenho feito tantos back openings. Por isso, acho que vale mesmo a pena o vosso apoio. Se herem comprar a FIFA, já sabem. G2A, está aí na descrição. E o que é o Tiago para 3% de desconto. E vamos agora para o primeiro pack. Vamos rezar. Nós precisamos mesmo de um Toti. Come on. Precisamos mesmo de um Toti. Bora, manos. Um Team of the Year. Vai ter que sair. Vai ter que sair um Team of the Year. Vai ter que sair um Team of the Year. Tem que sair um Team of the Year. Eu vou fazer um selfie pack. Que é o quê? Eu vou abrir. Estou a gravar. Vocês podem ver o meu telemóvel aqui. E eu vou gravar eu a abrir um pack. Se me será uma coisa de jeito, meto no Instagram. Olha lá. Assim. Vou gravar assim. Bora lá, manos. Vamos ver se eu vou ter sorte. 1, 2, 3 e... Bem, manos. Estou a gravar agora aqui um video pack opening. Vamos lá ver se eu tenho sorte neste pack. Selfie pack aqui com a camazinha. Está no móvel. Será que vai correr bem? Por favor, pack de 100 mil e... Pepe. Não correu bem. Por isso já não vai sair este video. Fogo, mano. Pepe, a sério. Olha, temos ali um informe. Com os bons status até. Mas Pepe. Pepe não, mano. Usar baleta também não dá para vender. Aqui o Cassano não. Alex também não. Garcia também não. Saco também não. Pá, este queijo aqui é de onde? Da Ligon não deve valer uma. Exatamente. Deve valer o Quixel. Deve valer o Quixel. 13 mil. Ah, não vale a pena. Nem vale a pena uma pessoa listar. Mas vale dar com o Quixel. De resto, mais nada de jeito. Para não lá. Para Cabo, Lens, Mvillan, Guilhavul, Abate, Condúbido, Tolisso, Gentiletti, Tosun, Matias, Sam, Keita, Tosun e Macaulay. Nossa Senhora. Ai, que bosta. Que Pepe já que há aqui? De 15 mil? 15 mil é mal a pena. Quero dar bala depois. Depois abre com Coins. Justo de 15 mil. Vamos lá. 4 Pepe. 4 Pepe restantes. Come on. Não é preciso de sorte. Eu não tenho tido sorte nenhuma. Vai, sem olhar agora. Sem olhar. Sem olhar. Come on. Por favor. Um Totium. Um Totium. Team of the Year. Team of the Year, please. Team of the Year, please. Team of the Year, please. Please, 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 please. Por favor, dá-me Team of the Year. Não vou olhar. Vou passar para o final. Ok, vou olhar agora. Um, dois, três. Ih. Ok, olha. Já não foi mal ter nos saído aqui o Boateng. Já não foi nada mal ter nos Boateng. Boateng está na bala de quantos? 50 capítas? 48, 46, 45. Ok, já não foi nada mal. Vou meter-lo a Minimum Prize de 35 mil. Já não foi nada mal. Já não foi nada mal. Ok, sacamos o Boateng. Excelente. Excelente. Acho que já é muito bom. Já sacamos aqui pelo menos um excelente jogador. Aqui o Cacete de Jauri não se vendem. 14 mil coins. Então não se viu ninguém de jeito. Quando o que excela é 14 mil coins, quer dizer que não se viu mais ninguém. Exatamente. Valdez, Valdez. Não, não. Valdez. Será que alguém te dá mais que mil coins? Mil e cem, mil e cem. Mil e minha, 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 minha. 950. Já, não vale a pena. Close, Coleman. Ô, Coleman. Antes até valia bem. Agora já não deu valer, para não? Exatamente. Estava com o meu PC. Temos aqui o Beirinha. Deixa-me lá ver se o Cacete... O Cacete é esse na... A bala de duas capas? Não? Não, 2.5, 1.2... Ui, 1.2, esquece. E aqui o Aurier. O Aurier não, Aurier não. Se ficar sério, se não bala, o Aurier é muito menos, né? 850, 2.4... Oh, 2.2, 2.1, 1.8. 1.8 mais barato. Olha, até dá para vender. 1.8 mais barato. Alguém há de dar, nem que seja mil e cem. Ok, mano. Já abrimos dois e dois Cachota. Eu não tenho sorte nesses packs, mano. Eu não tenho sorte na porcaria das packs. Eu fico passado da minha vida. Juro, eu não tenho sorte, mano. Nesta altura que eu estou a gravar as packs, pode ser os Team of the Year e os midfielders, que é o Iniesta ou o Pogba e o Modric. Não, não, mano. Não vai ser nenhum. Juro-te. Não tenho sorte nenhuma. Vai, bora lá. Ser pack, sem capas. Ah, não, há sem capas. Team of the Year, caralho. Ou o Ronaldo, ou o Messi. Come on. Ronaldo, Messi, ou o Team of the Year. Oh, 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 oh. Messi! 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 Messi, caralho! Messi, caralho! Ui, caralho! Messi, 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 caralho! Messi, caralho! Ah, caralho! E Tiago Silva! Meu Deus, que p***! BANG! Messi, nossa senhora! Quanto é que estás na boleta, Tiago Silva? 20 mil coins? Vai já para a lista. Messi, nossa senhora! Não acredito! Ah, eu sou uma mágia! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Finalmente! Finalmente, Deus do FIFA! E aí? Obrigado! 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 Arigato! Finalmente! Finalmente! A sério! Finalmente! 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 Messi! Ah, caralho! Se bem-vindo ao clube, mano! Se bem-vindo! Ainda sei que o Jordi Álva com a logo um e o Eriksen. O Messi, mano! Não acredito! E o Sterling? Que grande pack! Que grande pack! Que bom pack! Nossa senhora! O nosso amigo Messi! Quanto é que ele estava a ler? Que eu nem vi! Ainda temos dois packs para abrir! Caga! Já está mais compensado! Tínhamos aqui o Messi emprestado! O Quixel aqui no Messi emprestado! Anda, Messi! Quanto é que estás a valer, tu? Quanto? Quanto é que estás a valer? 890 mil! 900 mil coins! 900 mil coins! Deixa-te estar que estás bem aqui no clube! Ai, manos! Caguem! Finalmente! Finalmente! Um jogador top! A sério! Finalmente! Agora sim! GG! Valeu a pena! Já valeu a pena! Já valeu a pena! Já não preciso de uma ofertaías! Já está! Messi! O Messi já dá para comprar qualquer um que saiu! GG, mano! Tem que admitir! GG! SEM! Quem é? Berratti! O! Informe Vitólogo! É outro informe com o Excel, não é? Não é? Provavelmente! Dois informes! O Messi! Nossa! É pena ser com o Excel, mas não deixa de ser um informe! Bem, último pecozinho, manos! Vamos abrir aqui com coins! Antes de abrirmos o último, vamos abrir estes aqui de coins! Ainda estou na esperança de um Team of the Year! Ainda estou na esperança de um Team of the Year! Ok, nada de jeito! Sendo-nos aqui o irmão do Atang! Ainda estou na esperança de um Team of the Year! Não saquei um Team of the Year, mas saquei um Messi, manos! O Messi é a carta com mais rating no FIFA, sem ser cartas especiais! Atenção! Das cartas normais, o Messi é com mais rating! Ou seja, foi muito bom mesmo ter sacado! Foi uma grande sacada, sem dúvida alguma! Muito bom mesmo! Sério! Top! Papadopoulos! Ai, nossa senhora disso! Messi, Ronaldo, o Team of the Year era o que eu mais queria! Ih, calhou o Messi! Nada mal, cagá-lo agora aqui! Messi, caga! GG, mano! GG! 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 Vamos ver aqui o último de 15.000 e vamos abrir um de 100.000 e depois voltamos a abrir um de 15.000! Nossa, estes 15.000 eu tenho muito azar! Bora lá pessoal, o último pack de 100 capas! Já nos viu o Messi, já está a GG! GG! Já está perfeito este pack opening, mas let's fucking go! Bora lá, o último pack de 100 capas! Foram 5! Vamos lá ver o que é que vai aqui sair e... Naldo! Ah, 85 de rating! Não é mal de tudo! Ok, este Cail aqui não dá para vender... O Rufir também não dá para vender... O resto... Nada de jeito! O mal do Naldo dá para vender! Ok, temos dinheiro aqui para abrir um de 15.000! Nossa senhora! O espetáculo! 15.000! Nossa, eu tenho muitas armas de 15.000! Nunca me sai nada de jeito! Ui, por 100 coins que não posso abrir um de coisa? Não, não, não! Temos que abrir um de 7.500 para terminar! Depois desta festa toda! Depois desta festa toda! Está maluco! Consumei-os! Não, estes não! Estes são raros! Ui, não, não dá! Espera aí! Ok, bora lá! Vamos terminar aqui com um pack de 7.500! Mano, eu não tenho nada a dizer! Já estou muito feliz! Nunca dou um Team of the Air com muita pena minha! Se calhar ainda vamos ter aí pack ou com o nome do canal dos avançados Team of the Air que saírem! Estejam aí atentos pelo canal! Mas pá, já tivemos muita sorte! A sério! Não sei nada de jeito! Mas já tivemos muita sorte! Temos que ver muito! Se sairmos o Messi, caga! É o melhor jogo que pode sair! Sem ser! Tipo cartas especiais! Vocês sabem disso! Por isso! Vamos já metê-lo aqui até no nosso clube! Infelizmente! Vamos ter que dizer adeus! Ao meu amigo Bale! Que eu sou da mesma posição! Por isso! O Bale! Vai ser vendido! 200.000 coins! 194! 170! Pronto! O Bale vai ser vendido por 165.000 coins! Tem que ser! Para o lugar do Messi! Bale! Foste uma boa sacada! Foi o meu primeiro Bale! Digamos assim! Mas já não está aqui a fazer nada! Já não está aqui a fazer nada! Quando uma pessoa já tem um Messi! Há uma boa pena o Bale! Não é? É verdade! Custa pá! Despedir-me de ti! Mas fica bem Bale! Tem pena no teu Ronaldito! Ok! 179.000 coins! Fica bem Bale! Agora temos que... RW... 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 OK! Exatamente! Sabe bem-vindo ao clube! Messi! Brutal! 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 Sem dúvida! W... Foto! 4! 4! Mano, espero que vocês tenham gostado deste pack opening espetacular, espetacular, sério, top mesmo, top. Espero que vocês tenham gostado, se não esqueçam de deixar aquele likezinho, fiquem bem, manos, até amanhã e fui!